Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cláudia Redim, professora de legislação, e nesse vídeo trabalho com vocês um simulado a respeito da lei orgânica do município de Gravatal, Santa Catarina. Mas antes de a gente começar propriamente as questões, eu quero convidá-los a se inscrever no nosso canal do YouTube, que tem uma produção de conteúdo toda voltada para concursos municipais, com vídeos que vão abordar desde técnicas de estudo até legislação federal e municipal, e ainda convidá-los para me seguir lá no Instagram, que tem toda uma produção gratuita de conteúdo voltado para a preparação para concursos municipais. Eu fui aprovada em vários concursos, três pelo menos em primeiro lugar, e alio a minha trajetória pessoal à ciência da aprendizagem para apresentar para vocês técnicas que são eficientes do ponto de vista da ciência e que com menos esforço podem trazer melhores resultados. E lá no Instagram você vai ter acesso e conhecer o nosso produto, o nosso e-book, como estudar para concursos municipais, um passo a passo para que você pare de desperdiçar o seu tempo com técnicas ineficientes, que não trazem resultados, que não fazem você alcançar a aprovação em concursos, que desmotivam você. E vou dar um exemplo, uma lei orgânica como essa que nós vamos trabalhar hoje, ela tem mais de 100 artigos. Ler e reler sem método, sem saber aquilo que interessa, sem direcionamento, significa tempo desperdiçado. Então você precisa ter esse passo a passo, ter as técnicas que são referendadas pela ciência da aprendizagem, para que o seu estudo seja eficiente e você alcance o resultado pretendido, que no nosso caso é gabaritar legislação municipal e ser aprovado no concurso municipal. Dito isso, vamos para as nossas questões. Questão número 1. Assinale a alternativa incorreta. O município de Gravatal, estado de Santa Catarina, é uma unidade de território do estado com personalidade jurídica de direito privado interno e soberania e rege-se por lei orgânica. Primeiro, os primeiros artigos da lei orgânica são artigos introdutórios, mas não podem ser subestimados porque têm informações valiosíssimas. A primeira é a personalidade jurídica do município, que tem personalidade de direito público interno. Então já está errada a assertiva sobre esse ponto de vista. Segundo, municípios são entes autônomos e não soberanos. Soberana é a República Federativa do Brasil. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, legislativo e executivo. Cuidado, o poder judiciário não é um dos poderes do município. Constituem bens do município, móveis e móveis, direitos e ações. Lembra na sua prova que nós temos quatro categorias de bens municipais. A sede dá um nome e tem categoria de cidade e o município poderá dividir-se em distritos segundo suas necessidades administrativas e o interesse de seus habitantes. Questão número um, incorreta, letra A. Questão número dois também nos exige a alternativa incorreta e trata da competência privativa do município que é identificada quando nós estamos tratando de competências relacionadas ao interesse local ou peculiares interesses do município. Memoriza essas duas expressões porque elas são inclusive mencionadas pelo texto constitucional para identificar competências privativas do município. Legislar sobre assuntos de seu peculiar interesse é uma competência clássica privativa do município. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber e observa que esta suplementação não se dará de forma desproporcional ou ilimitada. Ela estará limitada pelo interesse local, pelo interesse do município. instituir e arrecadar os tributos de sua competência, aplicar suas rendas municipais sem prejuízo da obrigatoriedade de prestação de contas e publicação de balancetes, transparência da coisa pública, organizar e prestar diretamente ou sub-regime de concessão ou permissão serviços públicos, todas de A a D competências privativas. Agora, proteger documentos, obras, bens de valor histórico, artístico, cultural, monumentos, paisagens naturais, sítios arqueológicos, trata-se de uma competência comum do município com a união e o Estado e não uma competência privativa, de modo que é incorreta. Na questão número 2, é letra E. Questão número 3. Assinale a alternativa incorreta. A Câmara Municipal de Vereadores compõe-se de vereadores eleitos pelo sistema proporcional como representantes do povo com mandato de 4 anos. São condições de elegibilidade para o exercício do mandato de vereador na forma da lei federal. E aí nós estamos tratando destas condições legais para que eu possa, então, eleger-me vereador. Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição e cuidado com este circunscrição e idade mínima de 30 anos. Cuidado, a idade mínima não é 30 anos. A Constituição nos dirá que 30 anos é idade para eu candidatar-me a governador do Estado. Para candidatar-me a vereador, basta eu ter a idade de 18 anos. Incorreta a letra E. Vamos para a questão número 4. Acerca do processo legislativo municipal, assinale a alternativa incorreta. A lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara. Proposta de emenda à lei orgânica, ela possui uma legitimidade definida pela lei orgânica e terá um processo de tramitação tão elaborado quanto a própria lei orgânica. E aí a assertiva B nos traz este processo diferenciado de aprovação. Votação em dois turnos, intervalo mínimo de 10 dias, aprovação por dois terços. Outra situação diferenciada da emenda à lei orgânica, que ela não poderá, a lei orgânica, ser emendada em situações excepcionais. Estado de sítio ou intervenção no município. E cuidado, iniciativa das leis, cabe a qualquer vereador e ao eleitorado que exercerá sobre a forma de moção articulada, subscrita no mínimo. Estamos tratando aqui da iniciativa popular que em âmbito municipal é exercida por manifestação de no mínimo 5% do eleitorado e não 1%, que é o percentual exigido pela Constituição Federal para a iniciativa popular em âmbito nacional. Então, a nossa alternativa incorreta na questão número 4, é letra E, porque a iniciativa popular em âmbito no municipal exige a manifestação de 5% do eleitorado. E vamos para a nossa última questão, questão número 5, assinale a alternativa incorreta. São direitos dos servidores públicos sujeitos ao regime jurídico único. Piso de vencimento proporcional à extensão e complexidade do trabalho. Décimo terceiro vencimento com base na remuneração integral. Repouso semanal remunerado obrigatoriamente aos domingos. Muito cuidado em provas objetivas com expressões como obrigatoriamente, salvo, exceto. No nosso caso, este obrigatoriamente está lançado de forma equivocada, porque a própria Constituição Federal nos dirá que o repouso semanal remunerado será preferencialmente aos domingos. Duração de trabalho normal não superior a 8 e 40 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornadas e percepção de vencimentos e proventos até o último dia do mês correspondente. Questão número 5. A incorreta é a letra C. Ao final, vocês podem observar que nós temos todos os artigos da lei orgânica que sustentam, então, as respostas em cada uma das questões. Eu sugiro que você dê uma paradinha aí no vídeo, realize as questões sem consulta, assista ao nosso vídeo de correção e deixe aqui nos comentários como foi o seu desempenho. Eu agradeço a sua companhia e aguardo no próximo vídeo.